Essa é a nossa primeira feira e aí nós vamos estar aliando até aquilo que a gente viu na teoria, colocando na prática e também desenvolvendo todos os nossos conhecimentos através das visitas que fizemos a empresas e todo esse período foi um período de estudo, de trabalho e agora nós estamos colocando na prática e também queremos convidar a população para vir nos prestigiar este evento. Nós teremos palestras, oficinas, workshop e isso tudo é conhecimento.